Por que você acha que eu explodir seu apartamento? Por quê? Alcançar o limite não é um retiro de fim de semana. Não é nenhum seminário. Para de tentar controlar tudo e deixa rolar. Deixa rolar! Tá, tudo bem. É isso. Clube da Luta, terça-feira, às 19 horas, no FX.